E esses dois comportamentos são o espanto diante das obras de Deus e a fidelidade nas coisas simples. No Ângelos da Solenidade da Imaculada Conceição, o Papa Francisco refletiu sobre dois comportamentos de Maria que nos ajudam a entender como ela guardou o dom único que recebeu, o de um coração totalmente livre do pecado. Quais são esses comportamentos? Você vai descobrir no vídeo de hoje. Antes, te peço que deixe seu like, se inscreva no canal e ative todas no sino das notificações. E vamos descobrir quais são os comportamentos com as palavras do Papa Francisco. Queridos irmãos e irmãs, bom dia e feliz festa! Hoje, na Solenidade da Imaculada Conceição, o Evangelho nos apresenta a cena da Anunciação. Ela revela dois comportamentos de Maria que nos ajudam a entender como ela guardou o dom único que recebeu, o de um coração totalmente livre do pecado. E esses dois comportamentos são o espanto diante das obras de Deus e a fidelidade nas coisas simples. Vamos observar o primeiro, o espanto. O anjo diz a Maria, alegra-te, cheia de graça, do Senhor está contigo e o evangelista Lucas observa que a Virgem ficou muito perturbada e se perguntava que significado poderia ter uma saudação como esta. Ela fica surpresa, impressionada, perturbada, Vela-se maravilha quando é chamada de o cheia de graça, ou Maria é humilde, ou seja, repleta do amor de Deus. É uma atitude nobre, e surpreender-se com os dons do Senhor, nunca considerá-los como garantidos, apreciar seu valor, alegrar-se com a confiança e a ternura que eles trazem consigo. E é também importante testemunhar essa surpresa aos outros, falando com humildade sobre os dons de Deus, sobre o bem recebido, e não apenas sobre os problemas diários. Ser mais positivo Podemos nos perguntar Eu sei me surpreender com as obras de Deus? Às vezes, me pego maravilhado e compartilho isso com alguém? Ou sempre busco as coisas ruins, as coisas tristes? E agora vamos ao segundo comportamento e à fidelidade nas coisas simples. O Evangelho, antes da anunciação, não diz nada sobre Maria. Apresenta-a como uma jovem simples, aparentemente igual a muitas outras que viviam em sua aldeia. Uma jovem que, justamente por sua simplicidade, manteve puro aquele coração imaculado com o qual, pela graça de Deus, foi concebida. E isso também é importante, porque para acolher os grandes dons de Deus, é decisivo valorizar os dons mais cotidianos e menos aparentes. É precisamente com a fidelidade diária ao bem que Maria permitiu que o dom de Deus crescesse nela, é assim que ela se treinou para responder ao Senhor, para dizer o sim com toda a sua vida. Então, nos perguntamos. Eu acredito que o mais importante, nas situações do dia-a-dia e na caminhada espiritual, é a fidelidade a Deus? E, se acredito, encontro tempo para ler o Evangelho, para rezar, para participar da Eucaristia e receber o perdão sacramental, para fazer algum gesto concreto de serviço gratuito? São essas pequenas escolhas diárias, escolhas decisivas para acolher a presença do Senhor. Que Maria Imaculada nos ajude a nos maravilhar com os dons de Deus e a responder com a generosidade fiel de cada dia. Queridos irmãos e irmãs, Saudações afetuosas aos romanos e aos peregrinos vindos da Itália e de vários países, especialmente aos fiéis de Novo Ali e aos jovens da Crisma de Singoli. Nesta Festa da Imaculada, nas paróquias italianas, renova-se a adesão à ação católica. Encorajo todos os sócios, desde os jovens até os idosos, a serem pedras vivas na igreja e fermento bom na sociedade. Boa Jornada Abençoo de coração os fiéis de Roca de Papa e a Tocha com a qual acenderão a grande estrela na fortaleza de sua bela cidade, em honra a Maria Imaculada. Envio minha saudação aos fiéis da Diocese de Quebec, no Canadá, que celebram hoje sua padroeira, a Imaculada, e inauguram o jubileu do 300º 50º aniversário da Diocese. Quebec foi a primeira Diocese fundada no Canadá. Bom ano jubilar e que a Virgem Maria os acompanhe! E agora tenho a alegria de anunciar que nos dias 25 e 26 de maio do próximo ano, celebraremos em Roma o primeiro Dia Mundial das Crianças. A iniciativa, patrocinada pelo Dicastério para a Cultura e Educação, responde a pergunta Que tipo de mundo desejamos transmitir às crianças que estão crescendo? Como Jesus, queremos colocar as crianças no centro e cuidar delas. Esta tarde, irei primeiro a Santa Maria Maior e depois à Praça de Espanha para rezar a Nossa Senhora. Peço a todos, especialmente aos fiéis de Roma, que se unam espiritualmente a mim nesses gestos de confiança à Nossa Mãe, rezando especialmente pela paz, pela paz na Ucrânia, pela paz na Palestina e Israel, e em todas as terras feridas pela Gerra. Pedimos paz, que os corações se pacifiquem, que haja paz. E a todos desejo uma boa festa e um bom caminho de Advento com a Guia da Virgem Maria. Especialmente saúdo as crianças da Imaculada, hoje é o dia de vocês. E, por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Bom almoço e até logo! O Papa disse que é importante surpreender-se com os dons do Senhor, nunca considerá-los como garantidos, apreciar seu valor, alegrar-se com a confiança e a ternura que eles trazem consigo. O segundo comportamento é a fidelidade nas coisas simples. Francisco disse que para acolher os grandes dons de Deus, é decisivo valorizar os dons mais cotidianos e menos aparentes. E agora, te convido a rezar comigo, essa oração à Imaculada Conceição. Meu Deus, vinde em meu auxílio. Senhor, apressai-vos em me socorrer. Ó Maria, Lírio Imaculado de pureza, eu me congratulo convosco, porque desde o primeiro instante da vossa conceição forte e cheia de graça, e, além disso, vos foi conferido o perfeito uso da razão. Dou graças e adoro a Santíssima Trindade que vos concedeu tão sublimes dons, e me confundo totalmente na vossa presença ao ver-me tão pobre de graças, vós que de graças celestes fortes tão copiosamente enriquecida reparti com a minha alma e fazei-me participante dos tesouros que começastes a possuir em vossa Imaculada Conceição. Virgem puríssima, concebida sem pecado e desde aquele primeiro instante toda a bela e sem mancha. Gloriosa Maria, cheia de graça, Mãe de Deus, Rainha dos anjos e dos homens. Saúdo-vos humildemente como Mãe do meu Salvador que, com aquela estima, respeito e submissão com que vos tratava, ensinou-me quais sejam as honras e a veneração que devo prestar-vos. Dignai-vos, eu vou-lo rogo. Nesse momento faça o seu pedido. Vós sois o seguro asilo dos pecadores penitentes e assim tenho razão para recorrer a vós. Sois Mãe de Misericórdia e por este título não podeis deixar de internecer-vos à vista das minhas misérias. Sois, depois de Jesus Cristo, toda a minha esperança e por esta razão não podeis deixar de reconhecer a terna confiança que tenho em vós. Fazei-me digno de chamar-me vosso filho para que possa confiadamente dizer-vos Mostrai que sois minha Mãe. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Agora, te convido a compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Obrigado. Até a próxima. Que Nossa Senhora abençoe você imensamente. 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 Que Nossa Senhora abençoe você imensamente.